Meninas, deixa eu mostrar aqui pra vocês, logo de cara a gente já se depara com essas canecas lindas, maravilhosas, estão custando R$19,99, eu achei linda, eles fazem umas mesas, logo na entrada da loja, a coisa mais linda, promoção aqui de prato raso, tá saindo R$9,99, e as xícaras com pires, tá saindo R$14,99, que é essa daqui, essa aqui tá saindo R$14,99, e esse pratinho raso R$9,99, e olha isso gente, coisa mais linda, tá lindo né meninas, olhada aqui meninas, tem essas suqueiras aqui ó, elas estão saindo R$199,90, mas pensa como que elas são lindas ó, tem esse modelo aqui, e tem esse daqui ó, coisa mais linda meninas, muito linda mesmo, olha, e a loja tá vazia, mas olha o tamanho dessa loja aqui, é de mogi dessa loja meninas, ela é bem grande, aí eu tô olhando aqui meninas, tá com bastante promoção de copas, conjunto aqui com 6 unidades, tá saindo R$29,99, é que tá contra a luz, não dá pra vocês ver direito ó, mas ó, R$29,99 vem 6 copos, eu tô pensando de levar gente, porque esses copos aqui, eles são, sabe aqueles copos, deixa eu ver se eu consigo abrir uma caixa, aqui ó, acho que vai dar pra mim mostrar pra vocês, pensa num copo, olha o tamanho desse copo meninas, faz tanta falta né, ó, por 6 copos desse daqui ó, por R$29,99, tá saindo um bom preço, sabia? Pela qualidade também do material, não é aqueles copos que quebram fácil, sabe? Gostei, vou pensar assim, eu acho que eu vou levar um desse aqui hoje, as linha Wolf aqui, olha só, essa travessa aqui, linda, ela tá saindo R$49,99, tem esses centros aqui de mesa, são lindos ó, R$179,00, essas tacinhas de sobremesa aqui ó, eles tão saindo R$29,99, muito lindo, e esse prato aqui ó, essa travessa, R$49,99, mas ela é uma cor tão linda meninas, tão linda, vocês não tem ideia, como que é linda essa cor, não é? E é de bolinha aqui ó, não é coração, tá? Muito lindo, muito delicado, tem esses aqui também ó, R$89,00, R$79,99, meninas, olha só, esse prato, coisa mais linda do mundo, ele tá saindo R$29,99, esse daqui ó gente, esse conjunto de pires com a xícara, e a xícara é tão grande ó, ela é branquinha, tá saindo R$29,99, é uma coleção tão linda, esse prato aqui ó, tá saindo R$24,99, muito linda essa coleção meninas, é um charme, então meninas, esse daqui ó, a xícara de chá com pires, R$29,99, olha que lindo, muito charmoso né, é desse conjunto aqui ó, eu sou louca pra ter esse conjunto, eu acho lindo, olha só, esse prato fundo, R$24,99, e é um prato bem bonito meninas, olha só que lindo, que estampa linda, e o prato de sobremesa, também tá lindo, tá R$24,99, muito lindo né, meninas, olha só, tá na promoção, esse prato aqui, raso, ele tá saindo R$19,99, olha que lindo, e essas xícaras aqui ó, elas são de 414ml, é igual a minha ó, só que coloração diferente, sabe, um rosinha bebê, bem clarinho, tá saindo R$14,99, as verdinhas estão saindo R$19,99, esse bowl aqui, meninas, eu tenho, ele é lindo, e ele é bem, sabe, bem fundinho, cabe bastante caldo, soquinha, sabe, olha isso aqui também, que coisa mais linda também, gente, olha isso aqui que lindo, parece que ele é um pouco maior, ó, até pra fazer como um prato pra servir, sabe meninas, olha só, sabe, pra você fazer, colocar arroz, feijão, uma mistura aqui, sabe, pra você servir, levar à mesa, fica uma bela de uma opção, ele não tá caro, ó, R$19,90, e ele é bem maior que esse aqui, ó, tá vendo, gostei, gente, vou pensar aqui pra ver se dá pra levar, e o bowl dele tá saindo, ó, R$19,99, e ele é lindo, ele tem uma bordinha, marrom, sabe, muito lindo, olha aqui, meninas, essas xícaras, eu sou doida pra ter esse conjunto, é o meu sonho, olha só, tá saindo, ela tá saindo R$29,99, e o prato raso, esse aqui é o prato fundo deles, tá saindo R$24,99, o prato eu não queria, mas o corjentinho de xícaras, nossa, eu achei charme, meninas, porque essa bordinha, eu acho muito lindo, as canequinhas, aqui, ó, as canecas, ai, que linda, gente, eu tô mostrando as partes de louça primeiro pra vocês, tava fazendo pro setor, ó, as canecas estão saindo aqui, ó, R$14,99, olha o tanto de caneca, mas olha só, meu sonho é ter essas taças, nossa, que eu acho tão linda, tipo, se vocês conseguem ver a cor dela, é um verde, sabe, um verde mais forte, olha que linda, gente, muito linda, tá saindo as taças hoje, gente, R$19,99, olha essa aqui também, vermelha, tá linda, é um rosê, sabe, tá linda também, ai, eu também sou gamada nessas aqui que são vermelhas, sabe, gente, ai, eu acho linda, 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 olha isso, que lindeza, R$19,99, esperar entrar na promoção agora pro final de ano, sabe, sempre no final de ano, entra em promoção, olha só que lindas, gente, eu paro aqui, olha o que eu me deparei, que coisa mais charmosa, gente, olha que mimo, que coisinha mais linda, gente, é um copinho de forma de coração, muito lindo, ele tá saindo, ó, copo de coração, R$3,99, ai, gente, muito fofo, né, que fofinho, essas mini tacinhas aqui, ó, da licorzinho, sabe, que a gente em casa não tem costume dessas coisas, tá saindo R$12,99, é bem gracinha, sabe, e aí tem, meninas, colorido, ó, rosa, esse rosa tá saindo R$10,00, só que ele é tão pequenininho, sabe, mas é muito fofo, muito lindinho, olha só, meninas, agora eu vou mostrar pra vocês essas promoções que tá aqui, ó, de pratos, olha só, tem esse daqui, ó, tá saindo R$9,99, esse verdinho que tá lá na frente, né, tá saindo R$9,99, e ele é bem grandinho, viu, a qualidade dele também é muito boa, é da marca Van, ó, vai Biona, né, olha só, é bem bonito, gente, vale, meu Deus, pra não quebrar nada, né, espelho de santo, olha só, gente, a xícara, assim, pra gente, eu mostrei lá pra vocês, lá na frente, ó, é um verde bem forte, sabe, gente, um verde músico, ó, tá saindo conjuntinho R$14,99, ó, meninas, que charminha essa leiteira, tá saindo R$39,99, ela é bem pequenininha, mas é bem charmosinha, muito fofa, ela tá saindo R$39, aí tem essa outra leiteira, essa daqui, ela, acho que deve ser de 700ml, deixa eu ver quantos ml ela é, 600ml, meninas, tá saindo, ela é mais grandinha, R$70, mas é bem bonitinho, sabe, pra levar na mesa, pra servir, fofinha, aí tem essas molheirinhas aqui, ó, leiteira pequenininha, sabe, pra fazer só uma porçãozinha, R$9,99, mas pra decoração, né, que pra gente em casa, de verdade, não tem muita serventia, não, meninas, avança essa coleção nova, né, com esses pratos aqui, olha que travessa linda, que borboleta, que coisa mais linda, tá saindo R$49,99, muito linda essa travessa, gente, a mesa fica tão linda, né, uma louça dessa, e ela tava de R$59 por R$49,99, gente, mas é muito linda, olha só, os pratos de R$34,99, esse aqui de borboleta, por R$29,99, gente, é um prato gigante, gente, ele é muito lindo, meu Deus do céu, no vídeo não tá dando nem pra ver, olha a lindeza que são esses pratos, gente, é muito lindo, muito lindo mesmo, gente, é um prato assim, muito, muito, muito lindo, e olha só, esses, essas xícaras aqui, gente, meu Deus, quer levar tudo, né, é de uma delicadeza, a gente, de verdade, eu acho lindo, mas em casa não dá pra ter, não, porque eu ia me estressar, já pensou se alguém quebra? Meu Deus, porque ela é tão delicada, até pra lavar dá medo, tá saindo R$24,99, ah, gente, olha só que tá na promoção, açucareiro, tá saindo R$29,99, ai, que lindo, não vou nem tocar, do jeito que eu sou desastrada, aí eu tô vendo essas canequinhas aqui, elas não estão na promoção, mas elas são lindinhas, né, elas estão saindo R$19,99, não vou nem pegar, gente, porque ela tem um fiozinho de ouro, deixa eu ver se dá pra pegar, sabe um fiozinho dourado, é muito lindo, ó, deixa eu colocar com cuidado aqui, vale-me Deus, né, quebra um negócio desse aqui, Jesus, olha só, meninas, tava dando uma olhadinha, olha que lindo esse conjunto de sobremesa califórnia aqui, que vem seis peças, tá saindo, ó, R$39,99, aí tem esse daqui, ó, que ele é bem pequenininho, ele tá, acho que nem dá pra mostrar direito, mas ele é bem pequenininho, ó, ele tá saindo, mas tá num bom preço, viu, R$14,99, tá num bom preço, e aí tem esses daqui, ó, que eu acho também coisa mais linda pra você montar, é, aquelas receitas de final de ano, sabe, tá saindo R$49,99, não tá aquelas sobremesas, sabe, coloridas, nossa, fica muito charmoso, né, e esses balls aqui, gente, ball de vidro, olha o tamanhão que ele é, 25 centímetros, sabe, de diâmetro, tá R$29,99, esse daqui é um pouquinho menor, esse ball aqui, e ele tá custando aqui, ó, R$24,99, eu achei ele muito lindo, lindo, muito lindo mesmo, aí eu tô querendo ver o preço desse aqui, ó, prato pra bolo com pé, da Lior, tá saindo R$59,99, e ele é quantos centímetros, fica mais importante saber os centímetros, né, ah, tá, é R$22, nossa, gente, ele é grandinho, sabe, é bem grandinho, e esse daqui, ele é mais simples, também da Lior, e tá saindo R$39,99, ele é bem bonito, gente, e grande, deixa eu ver quantos centímetros ele tem, ah, 27, gente, cabe um mega bolo, viu, cabe um mega bolo, colocar aqui, ele não tem tampa, ele só é o prato, né, mas já fica lindo, pra gente poder colocar na mesa pra servir, né, fica perfeito. Meninas, agora vamos pirar juntas, olha só, gente, olha o tanto de coisa que tem aqui da Lior, olha, o que a gente mais gosta, né, eu tô doida pra ver essas coisinhas aqui, meninas, ó, esse mulherinha aqui, ó, de coração, ela tem, tá vendo, os detalhezinhos em coração, deixa eu ver se eu consigo abrir uma aqui, pra gente poder ver juntas, tá saindo R$14,99, eu tô tentando abrir a caixa com uma mão só, a gente que a gente consegue, né, mas agora vamos quebrar, Espírito Santo. Gente, vamos ver se é bonito, ai, que linda, vocês estão vendo, meninas? Opa, foca aqui, bonito, olha que lindo, é um monte de coraçãozinho aqui, ó, ai, que linda, nossa, muito charmosa. Gente, eu acabei de ver que eu tava me matando pra abrir a caixa, e tem a abençoada aqui em cima, ai, Espírito Santo, é assim, né, deixa eu fechar aqui, vou tentar fechar com uma mão só, fica difícil, pronto, olha só, ai, meninas, e tem uns pratinhos de coração, olha só, os pratinhos de coração, deixa eu ver, não tem nenhum aqui em cima, não, os pratinhos, eles estão saindo R$19,99, mas é muito lindo, né, ai, peraí, não tá abrindo a mão só, gente, olha que fofura, nossa, muito lindo, né, e é grande, olha só, é grandinho, por R$19,99, meninas, ai, esses bowls aqui de coração, eles estão saindo R$14,99, são lindos, né, as xícarazinhas de café pequenininha, R$14,99, aí tem redondo, o redondo tá saindo, acho que deve estar R$19,99, se não tiver preso tá de graça, ó, R$14,99, então o de coração é R$19,99, e o redondinho é R$14,99, esse bowl grandona aqui, ó, é uma saladeira, na verdade, de coração, tá saindo R$59,99, e olha que fofura, esse prato aqui, ó, olha que lindo, gente, pra colocar um bolo, eu prefiro assim, sabe, porque eu tenho criança lá em casa, essa criança lá é uma benção, sabe, esse aqui tá saindo R$34,99, aí tem de coração, olha que fofo, olha que lindo, R$34,99, meninas, olha que detalhe lindo, aí tem esse pratinho aqui, ó, que é só pra fazer uma decoraçãozinha, né, na mesa, aí tá saindo R$39,99, essa bandeja, essa travessa aqui, ela tá saindo R$24,99, é linda, né, e essa grandona aqui, de 30 centímetros, ela tá saindo, olha só o tamanho dela, ó, tá saindo R$39,99, R$39,99, é bem bonita, gente, essa aqui também, é bem linda, ó, por R$24,99, tá compensando, lembra que eu falei pra vocês lá naquele tour que eu fiz daquela loja, que aqui na van eu acharia que ia estar mais em conta, e tá mesmo, meninas, essa aqui tá mais em conta, porque é naquela loja lá, lindo, né, aí tem essa outra travessa aqui, ela tá saindo R$49,99, e eu achei um charme esse açucareiro aqui, ó, por R$19,99, tem esses aqui, ó, também, ó, mulherinha, R$12,99, ai, que fofo, né, meninas, esse pratinho de coração, esse aqui é de bolinho, ó, esse aqui tá saindo R$19,99, então ele é muito fofo, né, e nós agora vamos ver a parte de madeira, essas coisinhas aqui, coisa mais linda, ó, tá na promoção essa bandeja, tá saindo R$59,99, e olha só que coisinha mais linda pra você montar o seu cantinho de café, meninas, nossa, que linda, e é de uma boa qualidade, viu, por esse preço tá valendo muito a pena, olha isso, gente, uma bela de uma qualidade mesmo, muito linda, essa maior, ela tá saindo R$129,99, ela é linda também, pra você montar o seu cantinho do café, olha só, gente, olha o tamanho dessa bandeja, ó, em vista dessa daqui, ela é bem maior, vocês estão vendo? Vale a pena, porque essa aqui é bem maior, eu só não gosto muito do fundo dela ser vazado, aí eu prefiro que o fundo dela fosse assim, sabe, desse jeitinho aqui, dele ser assim vazado já não gosto, mas ela não deixa de ser linda, ela é muito bonita. Tem os saleiros, olha só que lindo esse daqui, ó, Sweet Home, esse aqui tá quebradinho, né, tinha que estar de graça, ó, R$49,99, ai gente, olha que linda que tá, é uma meleira, né, pra gente botar um melzinho, ó, tem até o cabinho aqui, ó, mas eu faria de açucareiro, porque é muito linda pra ser uma meleirinha, aí eu gosto também, mas aqui em casa a gente consumiria mais o açúcar, sabe, olha que linda, muito fofa, né, aí aqui, ó, tem os saleiros, mas aí vão mostrar pra vocês o tamanho deles, tá, ele é bem pequenininho, meninas, esse daqui é o tamanho ideal, ó, pra mim, no caso, no caso, tá ótimo, ficaria lindo, ó, e ele tá custando R$49,99, ele dá todo um charme, né, você sabe que ele vem com colherzinha? Não, ele não vem com colherzinha, mas muito lindo, ó, e o redondinho também é um charme, meninas, olha só, bem bonitinho, essa coisa aqui tá quebrada, e eu dou pra observar também que ele é bem fragilzinho a tampinha, sabe, ó, a gente, às vezes, né, ó, bem fragilzinho mesmo, com o tempo pode ser que quebra, mas não deixa de ser bonito, ele é bem bonito, ó, aí tem esses ramequinhos aqui, ó, pequenininhos, uma fofura, eles estão saindo R$9,99, esses outros bolzinhos aqui, ó, um pouquinho maior, tá saindo R$9,99, mas também é muito bonitinho, essas travessinhas aqui pra encerrar a mesa, gente, são lindas, ó, quadradinha, perfeita, sabe, combina com tudo, tá saindo essa daqui por R$39,99, eu achei um charme, e esse pratinho aqui, gente, eu também achei um charminho, sabe, essa travessinha? Olha que charme, gente, coisa mais linda, por R$29,99, Olha que linda, muito linda, e essa travessa aqui, ó, de porcelana básica, ela tá saindo R$59,99, tá no bom preço, né, porque ela é muito bonita, gente, e hoje tá na promoção, essa daqui, ó, ela é de um litro e meio por R$39,99, mas ela é muito linda, gente, pensa, fica todo um charme na mesa, né? Gente, eu tô aqui na loja, as pessoas tão olhando minha cara, eu tô passando, é vergonha, isso sim, eu tô morrendo de vergonha de gravar, olha, as pessoas ficam olhando pra nossa cara, né, mas deixa eu mostrar agora pra vocês umas coisinhas aqui de melanina, que tem aqui, que eu vou mostrar pra vocês que é a coisa mais fofinha, lendo assim, a gente acha que é vidro, né, mas é plástico, ó, melanina é plástico, tá saindo R$19,99, esse rosa, tá um rosa tão lindo, perfeito, esse prato aqui, ó, R$19,99, esse aqui, ó, menor, tá saindo R$14,99 e o bolo tá saindo R$14,99 também, muito lindo, aí tem no cinza e no verde e rosa, aí tem coloridos lá embaixo, ó, aí eu gamei foi nessas travessas aqui, gente, ó, por exemplo, essa daqui, ó, eu achei linda, sabe, pra servir a mesa, colocar bolo, olha que linda, gente, muito linda, o acabamento dela é perfeito, ela é pesada, ó, R$24,99, tá num bom preço, sabe, eu achei muito linda, essa bandeja aqui tá saindo R$29,99 também, pra servir, sabe, fica muito linda, colocar aqui, sabe, seus bolos, sabe, os pãezinhos, tá linda, essa petisqueira aqui, ai, gente, eu sempre namoro ela, e ela é pesada, pensa numa petisqueira pesada, tá saindo R$24,99, mas muito legal ter dessa aqui em casa, um dia eu vou comprar, essa travessinha aqui, ó, R$14,99, gente, tá muito, sabe, muito, muito legal, porque o acabamento delas são muito bons, cuidando bem, dura bastante, essas daqui tá saindo R$10,00, meninas, olha só que coisa mais linda, nossa, eu tô encantada, que lindo, que lindo, que lindo, só não tô achando o preço, eu vou descobrir, eu coloco aqui na tela pra vocês, porque tá muito lindo, gente, olha isso aqui, que é o tempero, rose gold, R$19,99, ah, achei o preço, meninas, é R$12,99, olha só, R$12,99, galeteira, muito lindo, né, pra você colocar na mesa, colocar azeite pra servir, colocar vinagre também, pra levar a mesa, fazer mesinha aposta, tá muito lindo, esse açucareiro aqui, ó, tá saindo R$14,99, esse porta aqui, ó, condimentos, tá lindo também, ó, tá saindo R$12,99, esses daqui tão bem fofurentos também, ó, esse aqui tá saindo R$12,99, e esses aqui, ó, muito legal, isso tá saindo R$5,99, muito fofo, aí tem no preto, no dourado, e no prata, e esses aqui, ó, são rose gold, ai, que lindo, né, muito lindo, amei, olha só, gente, espátula de silicone, R$16,99, aí simples, sem desenho, R$14,99, aí tem essas daqui também, olha que fofinha, essa daqui, ó, meu Deus, que coisa mais linda, aí essas daqui tão saindo, R$16,99, e tem essa aqui da linha Disney, ela vem, esse daqui, né, um fuê, e vem a espátula, e tá saindo R$29,99, só a espátula do Mickey, e da Minnie, tá saindo R$19,99, olha que lindo, meninas, olha só que eu encontrei aqui, ó, a minha garrafa térmica, falei pra vocês que tava R$80,00 aqui na Havan, e é verdade, ó, sai R$79,99, essa aqui, ó, ela é perfeita, eu amei, e aí eu paguei lá no site da Madeira Madeira, R$44,00, né, na verdade eu não paguei, eu só paguei no flat, mas aqui na Havan, ó, R$79,99, aí tem outras cores também dela, que é essa preta aqui, ó, ela também tá saindo R$79,99, e um dia, eu queria ter muito essa garrafa, só que é muito grande lá pra casa, sabe, eu tenho até uma menor aqui, porque disse que ela é a perfeita, gente, disse que essas garrafas térmicas aqui, que são assim, ó, são perfeitas, essa aqui é da Thermolar, ó, tá saindo R$129, ó, Thermolar, a marca dela, mas disse que a boa mesmo é da Invicta, e essa daqui tá saindo R$99,00, nossa, aqui tá mais barata, e é maior, ó, da marca Invicta, ai, que linda, tá linda, né, olha só que lindo, gente, que coisa mais linda, eu já quero uma, tá muito linda essa estampa, gente, fala tudo, que coisa mais linda, tá saindo R$14,99, nossa, achei muito linda, aí tem essas aqui, tem, acho que são, frases, né, ai, mas eu gamei foi nessa, essa aqui conquistou meu coração, acho que de todo mundo, né, aí tem essa aqui do Mickey também, que é linda, mas o do Mickey tá mais caro, tá R$24,99, gente, olha só outra promoção aqui, outro achadinho, ó, essa caneca aqui, ó, com a cor linda, tá saindo R$9,99, e ela é de 220ml, tá linda, gente, ó, R$9,99, aí tem na cor branca, aí tem rosa, preto, esse azul aqui, ó, esse azul tá lindo, e tem esse aqui, que é um vermelho, mais parecido, sabe, pro terracota, tá lindo, também, mas olha só, bati o olho aqui nessa caneca, ela tá saindo R$14,99, mas olha que dizer lindo, é o que a gente sempre fala no canal, né, faça tudo com amor, gente, que linda, ela é grande, viu, muito linda, olha, tem tantas canecas lindas, essa aqui também tá muito bonita, bem bonita, a gente fica agamado, né, a gente que gosta, fica agamado, vou mostrar pra vocês, um pouco assim, de jogos assim, sabe, de talheres, pra vocês terem noção, o de pizza, aqui, ele tá saindo R$159, tá, é esse conjunto aqui, pra pizza, achei bem legal, e é da marca da Tramontina, aí tem esse daqui, ó, é 16 peças, ele tá saindo R$79,99, e ele é um jogo bem legal, né, se você quer investir em uma marca boa, de qualidade, ele tá muito lindo, tá, tá saindo R$79,99, aí, esse daqui também é da Tramontina, ele tá saindo R$79, e ele vem 20 peças, ó, também bem bonito, gente, ó, de boa qualidade, Tramontina, né, ó, bem bonito, e os garfos são levinhos, aí tem esse faqueiro aqui, ó, é da marca da Havan, tem quantas peças, 24 peças, lindo, gente, que trabalhado lindo dele, R$159, aí, esse daqui, é da marca Brinox, 24 peças, e esse aqui, meninas, vamos descobrir juntos, porque eu não tô achando o preço, eu vou colocar aqui o preço na tela pra vocês, porque eu não tô achando, tá, mas ele vem 24 peças, e olha, lindo, esse outro faqueiro, meninas, ele é da marca da Tramontina, é o Laguna, ele tem 91 peças, ele tá custando R$249, mas é um jogo completo, vem até, ó, pra poder servir, os paléritos de servir, completo, 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 gente, olha isso, lindo, as facas, eu gosto das facas assim, gente, ó, sabe, você sabe que você vai ter certeza que vai cortar o alimento, gente, é um jogo completo, vem colherzinhas pra café, pra chá, colher de sobremesa, garfinhos pra sobremesa, gente, é um jogo completo, completo, lindo, aqui toda a descrição dele, uma colher de refresco, um pegador de gelo, nossa, gente, completa esse jogo, e é pra 12 lugares, ó, lindo, 91 peças, meninas, olha só que lindinho, achei essas canequinhas aqui, ó, elas são rosinhas, tá saindo 4,99, acho que eu vou levar uma pra Bela, muito linda, meninas, né, 4,99, vou levar uma pra Belinha, pra tomar café em casa, sabe, ela vai gostar, eu vou levar, ver se tem outra cor, pra levar pro Felipinho, vou garantir a minha já, essa boleira aqui, gente, olha, tá linda, tá saindo 49,99, linda, né, aí tem essa aqui maior, ela tá saindo 59,99, e essa aqui branquinha, mesmo tamanho da rosa, tá saindo 49,99, aí tem essa aqui, ó, ela fica assim, ó, tá saindo 69,99, lindas, meninas, olha só esses joguinhos aqui, americanos, tá saindo 5,99, achei lindo, tem várias, essas estampas, olha só, uma mais linda do que a outra, ó, esse azul tá lindo, esse dessa também tá muito bonito, esse vermelho, vinho aqui, esse aqui tá lindo, ó, esse marrom, esse aqui é um rosinha, tudo 5,99, aí tem esses aqui, ó, bem delicadinho, eles também estão saindo 5,99, olha a quantidade de estampas, nossa, esse aqui também tá lindo, gente, esse aqui, ó, tá saindo, esse, deixa eu ver o preço, tá saindo 9,99, esse aqui tá saindo 10 reais, e esse preto aqui tá saindo 7,99, é da Karsten, muito lindo, aí tem esse daqui, ele é dupla face, ele é bem grossinho, e aí ele tá saindo, cada um, 24,99, mas eu achei lindo, gente, meninas, hoje não tem nenhum aqui, que tá na promoção desses jogos americanos aqui, ó, mas eles são lindos, e muito bons, tá, tá saindo 14,99, mas quando tiver 10 reais, aí tá num bom preço, ó, aí, esse azul, tá lindo, esse aqui também tá lindo, esse cinto tá lindo demais, ó, verde, são cores assim, que combinam bastante, com bastante louça, né gente, dá pra você, ó, só tá saindo 14,99, quando abaixar, a gente compra, né, tiver 10 reais, que é o mínimo do valor que eles colocam, aí já tá compensando a gente poder comprar, aqui, gente, tem kit guardanapo, aí ele tá saindo, esse kit guardanapo, são 4 peças, 49,99, até pra dar de presente, é lindo, né, aí tem assim, ó, 49,99, tá lindo, as estampas, essas estão muito bonitas, vai fazer combinação, né, tá perfeito, esse aqui meninas, aqueles paninhos de microfibra, tá saindo 29,99, mas pensa num pano bom, viu, de boa qualidade, são muito bons, esses aqui também, ó, são bons, é mais em ponta, e também não deixa de ser ruim, é bom também, viu gente, eu tenho lá em casa desses aqui, tá saindo 12,99, e esses tapetinhos aqui, gente, são ótimos também, ó, são muito bons, é tapetinho, pra você aparar a sua louça, e deixar secando, substitui o seu escorredor de louça, ó, 34,99, tava olhando aqui, meninas, essas toalhas aqui, de rosto de coração, tá, a coisinha mais linda, e ela tá saindo, de rosto, 14,99, e a de banho, ela tá saindo, 29,99, e a de piso, tá saindo, 10 reais, muito lindinha, tá meninas, eu vou dar uma olhada, em cobertores, pra ver se tem na promoção, porque a finalidade, de eu ter vindo hoje aqui, foi achar, tentar achar, se tem cobertor na promoção, e eu vou olhar também, cobre leito, então, vamos lá, vamos ver se a gente encontra, promoções, de cobertores, e de cobre leito, então, bora lá, meninas, olha só, tem esses cobertores, lindos, olha só, cobertor Queen, 159, mas ele é muito lindo, esse cobertor Queen aqui, também 159, esse daqui, gente, que lindo, sabe, ele tem um detalhezinho, assim, sabe, esse aqui, tá saindo 149, mas muito lindo, esses aqui, meninas, vamos ver, ai, gente, não tá na promoção, puxa, que dó, esse aqui, ó, cobertor casal, 69,99, eles estavam postando mais em conta, tava saindo 39,99, esse cinza aqui, ó, também, ó, 69,99, eu vim atrás deles, gente, a gente tá precisando lá pra casa, ó, aí, esses cobertores aqui, tem outras cores também, tá saindo 69,99, esse canelado aqui, ele é lindo, ele é casal, 119, aí, aqui, deixa eu ver, é casal, a maioria aqui é casal, meninas, vamos ver, esse aqui é cobertor casal, 119, aí, mas ele é tão lindo, gente de Deus, esse aqui, ó, tá saindo 79, esse cobertor aqui, muito lindo, meninas, hoje tá na promoção, porta travesseiro, ó, tá saindo de 19,99, por 12,99, e tem várias estampas, ó, tem azul, esse verde aqui, militar, militar, água, ó, gente, tem um mais lindo que o outro, eu tenho rosa, acho lindo, aí, tem vermelho, nossa, tem branco, nossa, gente, olha, tudo 12,99, lindo, 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 esse verde água aqui, tá perfeito, esse daqui, 12,99, esse porta travesseiro, meninas, esse cobre leite aqui, ele tá saindo 129, ele é um rosinha mais, mais forte, esse aqui é um rosinha mais claro, também tá saindo 129, beleza, olha que lindo, e é queen, olha que legal, meninas, esse verde aqui, kit coxa queen, verde 129, ele é queen, tá, tá, em promoção, os cobre leite, então, vocês que não querem perder oferta, gente, cobre leite, tá, semana do cobre leite, então, aqui hoje, tem muita promoção, olha esse daqui, ó, esse aqui tá com estampa, mas ele tá lindo, porque o fundo dele é cinza, sabe, 129, esse de borboleta, tá fazendo o maior sucesso, lá no Instagram, ele, tá, 179, podia estar na promoção também, né, dona avan, né, esse rosinha aqui também tá muito fofo, é queen, 129, gente, que fofura, viu, ó, muito lindo, meninas aí, cobre leite, né, linha mais neutra, branca, 129,99, aqui, queen, muito legal, gente, tá no bom preço mesmo, porque ele tava saindo 199, por 129, você pega um, né, uma queen, fica linda na cama, né, tá perfeito, aí tem esses jogos aqui, ó, de cama queen, também, o jogo de lençóis também tem na promoção, é de malha, tá, é, malha é bom também, viu, tá 49,99, tem várias cores, tem uma cor mais linda do que eu, tem várias mesmo, aqui a linha do azul, aí tem várias estampas rosas, aqui, gente, tem muita, que é roxinha, muito linda, mas eu não quero queen, eu quero casal, casal meninas, tá saindo 39,99, e também tem várias, várias estampas, então hoje aqui na Avão de Mogi, tá na promoção, são mais, é, jogos de lençóis, e cobre-leite, gente, tem várias estampas aqui, 39,99, dá pra acreditar? E são três peças, tá, são duas fronhas, e um lençol de elástico, esse daqui, meninas, eu vim aqui dar uma olhadinha, organizadores, aí eu encontrei esses daqui, que são iguais, que eu já tenho, eles estão saindo, 14,99, e esse pequenininho aqui, ele também tá saindo, 14,99, não, perdão, 12,99, esse pequenininho aqui, que eu também tenho ele, ele ajuda muito, sabe gente, no dia a dia, esse grandão aqui, tá super compensando, tá saindo 39,99, e esse aqui é bom pra guardar roupa, sabia gente? Eu tava pensando em pegar ele, pra colocar sapato, lá em casa, sabe, deixar tudo organizadinho, mas eu tava falando com o meu esposo, tinha que ser, na verdade, com tampa, mas esse aqui seria bom, pra gente colocar os sapatos, nossa, o cara é perfeito, gente, sabe, a gente às vezes acumula um pouquinho de sapato, pra poder limpar, seria perfeito, sabe gente, depois eu vejo certinho, até tirei uma foto, pra mostrar pra ele, aí tem vários meninas, mas olha, pra você ver, o grandão tá saindo 39, e esse aqui, dessa marca, ela é de tão boa a qualidade, gente, não dá arrependimento de comprar, sabe, porque, ele é muito bom, e ó, esses organizadores, também tem na cor cinza, se você não gosta do rosa, viu, tem, eu gosto tudo rosa, então já montei minha coleção, comecei, né, coleção com rosa, mas se você não gosta, tem o cinza, tá, ele é lindo também, e eu super recomendo, cabe bastante coisa, porque ele também é bem fundinho, ó, e esse daqui, gente, essa cestinha, também tá muito boa, porque ela, gente, ó, ela não é fundinha, mas ela, cabe bastante com essa também, eu tô saindo até mais em conta, tá sendo 12,99, muito boa também. Meninas, tô dando uma olhadinha aqui, nesses potes, gente de Deus, esses potes herméticos aqui, de vidro, é a coisa mais linda, e eles são muito bons, você que faz só uma armitinha, quer levar, né, pro serviço, ele é muito bom, porque a vidação dele é muito boa, e meu sonho, gente, é comprar esses conjuntos aqui, pra montar, sabe, as frutinhas, deixando cortado tudo na geladeira, tudo bonitinho, sabe, eu acho lindo, mas tá 39,99 essa, essa daqui, ó, tá saindo 19,99, aí, gente, mas é linda, né, de vidro, você sabe, vidro não pega cheiro, se eu penso no vidro, sabe, gente, ó, essa aqui tá saindo 39,99, aí tem essas daqui das tampinhas coloridas, ó, essas daqui estão saindo, essa aqui é bem pequenininha, mas pra colocar alho, sabe, colocar tempero, resto de molho, sabe, tá saindo 17,99, e essas daqui, ó, tá saindo 29,99, a maior, 49,99, e é da marca Marenex, né, Marenex é uma marca muito boa, aí, gente, é um sonho, né, muito linda, tô dando uma olhada aqui, eu achei essas garrafas térmicas, não tem a rosa, dessa marca Filior, tá 129,99, mas ela é linda, né, e essa outra aqui, da Wolf, é 119,99, 120, lindas, né, gente, olha que fofura, esses pratinhos aqui de sobremesa, eles estão saindo 19,99, mas é de uma delicadeza, não, gente, para tudo, é muito lindo, olha isso, que delicadeza, nossa, muito lindo, né, aí tem esses aqui, ó, eles também são lindos, tá mais em conta, tá saindo 7,99, mas ele é lindo também, belíssimo prato de sobremesa, esses bolzinhos, estão saindo 14,99, ah, esse prato aqui tá lindo, né, gente, eu sempre fico namorando esse daqui, gente, acho lindo, mas eu vou preparar, tem que salve direitinho, porque tem bastante prato lá em casa, lindo, essa xícara aqui, gente, com pires, ah, que lindo, tá saindo 19,99, olha que fofo, muito lindo, esses bolzinhos aqui, 19,99, nossa, grande eles, 19,99, tava com tanta dor de cabeça, que eu resolvi pedir um pão de queijo, com café, porque eu saí de casa cedo, né, e não tomei café, e aí eu pedi uma média, que é o café com leite, um pãozinho de queijo, tô aqui comendo, esperando o marido, que o marido vem me buscar, eu tô morrendo de fome, então vou aproveitar aqui, terminar meu cafezinho, e assim que ele chegar, eu mostro pra vocês. Amadas, já estou em casa, acabei nem mostrando pra vocês o marido, porque foi bem rápido, ele chegou, e aí eu fui me trocar rapidinho, porque ele levou uma roupa pra mim, pra eu poder subir na moto, né vida? Foi, não tinha como, né vida? Não tinha como não. E aí meninas, eu coloquei aqui, deixei aqui na mesa, e eu vou mostrar pra vocês as coisinhas que eu peguei, então lá na van, então vamos lá, deixa eu mostrar pra vocês as coisinhas que eu peguei, não foram muitas coisas, mas eu mostro pra vocês aqui tudinho, então bora lá. Quer aqui na mesa, eu vou mostrar pra vocês, não foram muitas coisas, Pedro, ajuda a mãe aqui, fazendo um favor, fala aí pras meninas no canal, meninas, tira aqui pra mãe, Pedro, porque fica mais fácil mostrar, porque uma mão só, elas já estão cansadas de ver eu mostrando as coisas com uma mão só, o que mais? E chocolate. Pronto meninas, o Pedro colocou as coisinhas aqui pra gente poder ver, começando por aqui, eu peguei um chocolate, e três desse daqui, porque levando três dessa marca Tortuguita, era 10 reais, aí eu peguei três desse daqui, olha só o que eu trouxe, essa travessa aqui da Lior de Coração, mô, abre aqui pra mim, fazendo um favor, pra mim mostrar pras meninas, eu, assim, gente, eu queria trazer a outra grande, mas assim, o orçamento apertado, né vida? Tá, apertado, e assim, aí eu falei, eu não ia trazer, mas eu falei, porque lá na loja que eu fui, tava 39 reais, e lá tava 24, e aí eu peguei e falei assim, não, uma, eu vou começar a investir, porque eu não tenho nenhuma peça dessa aqui, meninas, mas eu falei, eu vou pegar uma, aí quando der, eu pego mais uma, e vou assim, cada mês, eu tento comprar uma pecinha dessa daqui, pra montar aos pouquinhos a coleção, né, pra gente poder começar, e gente, eu tô encantada, olha só, que lindo que fica na mesa, né, que charme, nossa amor, fica a cara da riqueza, mas é rico, olha, olha que lindo, gente, ela tem uns coraçãozinhos, olha que lindo, então meninas, foi essa travessinha aqui, que foi 24 reais, e eu peguei 3 toalhas, da mais baratinha, da marca da Havan, por 19 reais, eu não lembro, gente, se eu mostrei pra vocês, porque foi uma moça, uma senhora, que falou pra mim, se eu tinha visto essas promoções de toalha, e essas aqui, gente, é aquela coisa, né, não é da melhor qualidade, porém, são toalhas que secam rápido, e aí foi nisso que eu pensei, ó, ela tem um, é, não é, a goma dela é boa, sabe, não é aquela toalha assim, que é dura, sabe, mas é uma toalha assim, gostosinha, eu já tenho duas dessas daqui aqui em casa, e são toalhas que secam rapidinho, como a gente mora em apartamento, eu falei, é ideal, então, foi 19 reais, é da própria marca do, do, da Havan, ó, a medida dela é essa daqui, ó, 68 por 1,30, medidinha padrão, né, não é uma toalha muito grande, e essa daqui, ó, foram 3 toalhas, porque a Belinha tava precisando de uma toalha, eu peguei pra ela, uma pra mim, e essa aqui eu peguei pro Lipinho, gente, porque ele tá sem, sem toalha, porque as toalhinhas dele tá pequenininha, né, e aí quando fica muito assim, sabe, é, demora pra secar as toalhinhas dele, ele acaba pegando, eu acabo dando as minhas pra ele, aí eu peguei uma pra ele, ó, pra ele poder se secar, porque ele já tá mocinho, né, então não vale mais a pena comprar aquelas toalhinhas de bebê, né, então foram 3 toalhas, e cobertor, meninas, opa, tô mostrando a minha pronta, e cobertor não tinha promoção, aí, eu vi essa lindeza de paninho, e não resisti, meninas, fala se não é a coisa mais linda do mundo, gente, minha cara esse pano aqui, né, amor, coisa fofurenta, minha cara, essa aqui é a minha cara, ó, me dá aqui, ó, não é vergonha, amor, ó, meninas, esse paninho aqui foi 7,99, esses paninho aqui de copa, eu, eu achei esse pano aqui, gente, sério, eu já vou fazer até uma decoração na cozinha com esses paninhos, porque eu achei tão fofo, tão fofo, muito lindo, né, já até vou fazer uma decoração nova lá na cozinha, porque eu achei muito lindo, tá parecendo vermelho, mas ele é um rosa claro, e um rosa pink, viu, é porque tá parecendo vermelho, mas não é vermelho não, é um rosa, e eu amei, meninas, olha só que lindo, vai ficar muito lindo lá na cozinha, então não foi muito as comprinhas que eu fiz, mas foi as comprinhas que eu tava precisando. Meninas, a moça falou pra mim que no comecinho agora de setembro, lá pro dia 7 de setembro, ou depois do dia 7, vai ter um mega, uma mega oferta lá na loja, né, vai diminuir muito os preços, então eu tô nessa expectativa pra quando eu for lá, pra comprar os cobertores, porque essa semana, como esfriou muito aqui na nossa cidade, e tá vindo uma frente fria bem forte, aí eles aumentaram os preços dos cobertores, porque as duas semanas atrás, tava R$39,99, e hoje, quando eu fui, tava R$70, então eu vou esperar baixar, porque aí eu trago uns três, que é o que a gente tava precisando mesmo, sabe, mas aí, a gente tava precisando de toalha e de cobertor, aí essa quinzena esse mês, eu fui lá e comprei as toalhas, aí o próximo mês eu vou lá e eu compro o cobertor, porque é bom, né, a gente sempre tá comprando, porque gente de Deus, cobertor nunca é demais a gente ter, né, ainda mais esses que são fininhos de microfibra, dá pra gente poder usar na sala, pra fazer a caminha posta, mas a intenção mais é pra se cobrir mesmo, pra dormir, mas aí fica pro próximo mês, como a moça falou pra mim, não, nem compensa você levar, porque eu ia trazer pelo menos um, ela falou assim, mês que vem, no comecinho, dia 7 de setembro, começa mega saudão aqui de ofertas, e com certeza os cobertores vão estar no meio, vocês viram, né, tinha muita promoção lá de cobre-leito hoje, nossa, eu ia até trazer porta-travesseiro, só que como eu não sabia o que eu ia trazer pra poder combinar, eu falei, não, não vou gastar dinheiro com isso não, tô precisando mais de, toalha, então vou trazer toalha mais aqui pra casa, né, e aí eu tava muito querendo trazer uma pecinha, dessa linha da Lior, né, que eu falei, eu vou começar aos pouquinhos a montar essa coleçãozinha da Lior, e aí eu trouxe, então é isso, esse foi o nosso vídeo de hoje, espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês tenham, né, gostado de ter passeado comigo na loja Van, eu falei lá no comecinho pra vocês, que foi na de Mogi das Cruzes, então é isso meninas, um super beijo, deixa aquele like, se você não é inscrito, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, tá bom, você vai ser muito bem-vindo aqui, que nossa família é muito linda, tá bom, então é isso, seja muito bem-vindo você que se inscreveu através desse vídeo, e deixa bastante like, e nos encontramos amadas no próximo vídeo, tchau, 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 Então...